E vão entender, mas é rap de quebrada Apagou pra ver, é a paz que não se cala Mais explosivo que C4 nas ideias de mil grau Aqui é RC Gangsta Rap Nacional E vão entender, mas é rap de quebrada Apagou pra ver, é a paz que não se cala Mais explosivo que C4 nas ideias de mil grau Aqui é RC Gangsta Rap Nacional Nós somos gueto, favela, periferia, né S.K.? E pra muitos inimigos, número um da polícia Nós cantamos a rua, denunciando o sistema Que quer ver sempre os pretos, pobres, loucos de algema E eu prossigo Muita atenção, aqui não é parça, aqui nós vamos roubar a cena De lenço, bombenta e jaqueta é pesadelo Sistema que trema, os dialetos são os mesmos Pois das favela dos gueto nós somos Responsa triplico, mais covarde eu não sou e nos escondo Então é desse jeito de rasante Pelas quebrada, com a mente bem armada Tira o pino da granada Porque aqui o barato é sério e eu não tô brincando, querido Pra você que anda descalço, nós aqui é caco de vidro Então trema a mente, atenta com os covarde traiçoeiro Destrava os fuzil, pois realidade divide berço E o medo aqui em pé, com os pode rachar na avenida Locão de absoluto, nariz entupido de farinha E eu fiel a minhas origens, defendo com a transparência No ringue tipo taxa, nós aqui é resistência Mantendo os pés no chão e de degrau por degrau Aqui é RC Gang, está rap nacional E vão entender, mas é rap de quebrada Pagou pra ver, é a voz que não se garra Mas explosivo que C4 nas ideias de mil graus Aqui é RC Gang, está rap nacional E vão entender, mas é rap de quebrada Pagou pra ver, é a voz que não se garra Mas explosivo que C4 nas ideias de mil graus Aqui é RC Gangsta Rap Nacional Nas ruas gangsta memo de preto em pó no respeito Aterrorizando o Zepova ligeiro contra issoeiro Pisando em campo inimigo no berço de crocodilo Maldito caco e tomemo no beijo que deitou Cristo E eu prossigo Nos becos escuros do gueto Bob em preto mantendo o respeito daquele jeito Beijo no terço, véi faísca no tiroteio Alicate no pio, alarme caiu Nem me viu invadir assim no sapatim Explosivo no seu jardim O aviso foi dado, campo minado ligeiro Por todos os lados O jogo é de fato bandido Porque é sempre baralho marcado Raciocino malando Rap quebrada de incompromisso Pagou pra ver, correu perigo RC tamo invadindo Não é gamer, é xadrez Não é ideia de farofa Aqui aos pé nos peito É strike nos boroca De C4 pra tá louco Invocada tem uma sola E plena capital da fóvora A tática é de guerra E os hit é de protesto Sonoplastia pura Resgatado do inferno Mantendo os pés no chão De degrau por degrau Aqui é RC Gangsta Rap Nacional E vão entender Mas é rap de quebrada Apagou pra ver É a voz que não se cala Mais explosivo que C4 Nas ideia de mil grau Aqui é RC Gangsta Rap Nacional E vão entender Mas é rap de quebrada Apagou pra ver É a voz que não se cala Mais explosivo que C4 Nas ideia de mil grau Aqui é RC Gangsta Rap Nacional NÃO!